O Gabriel é do G5, ele estuda na creche Vitória Sardinha e ele vai falar pra mim que é uma lenda. O que é lenda, Gabriel? São pessoas, são histórias, mas pessoas inventam. E isso mesmo, vocês entenderam? E o que é lenda? É uma história inventada, ou seja, ela não existe, ela só foi inventada. Ela é muito difícil, ela não existe. E eu venho trazer pra vocês a lenda da Boitatá. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Não? Então, Boitatá, o nome Boitatá, vem da língua tupi, falada pelos índios. E pra eles, boi significa cobra. E tatá, fogo. Então, pra nós, é cobra de fogo. E rapaz, não que ninguém se entregue, gente. Então, a Boitatá é uma cobra, ela é enorme, enorme, ela é perigantosa mesmo. Ela solta fogo pela cabeça e pela casa, mas o fogo dela não queima. O fogo queima, não queima? Mas o fogo dela não queima. Sabe por quê? Porque a Boitatá, ela é mágica, ela é uma defensora da natureza. E o fogo dela quer pra lavear a natureza. Vem, em noites escuras, os traçadores me querem maltratar, me querem matar os animais e querem colocar fogo na natureza. Por isso que o fogo dela é mágico. É pra iluminar e ela ver as pessoas malvadas. Vocês sabem o que que ela faz com as pessoas que querem destruir a natureza? Ela o quê? Ela amada? Ela, ó. Come, fica aqui dentro, ó. Ela tem um ponto de chão. Mas ela só faz isso. Ela é boazinha. Ela é muito boazinha, porque ela ajuda a defender a natureza. Ela só faz isso, ela só coloca na barriga dela os caçadores e as pessoas malvadas que querem destruir a natureza. Porque vocês sabem que ser a nossa natureza, a gente não... A paz só tem menino inteligente aqui. Essas professoras vão tudo de parabéns. Porque é só menino inteligente aqui. Gostei de ver. Agora eu pergunto pra vocês. O cara é o nome dela? Aê! Vocês querem conhecer a Moitatá? Querem? Olha, a Moitatá, ela é muito reservada. Ela tem vergonha de redes sociais. Ela não tem Instagram. Ela não tem WhatsApp. Porque ela tem vergonha. Mas eu conversei com ela. Eu conversei com ela. E ela veio pra cá. Vocês querem conhecer ela? Querem? Eu vou chamar. Vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Vamos dizer... Vem, Moitatá. Vem, Moitatá. Viste, a mamãe é muito vergonhosa. Vamos lá. Ela tá vindo. Bem de mocinho. Ela tá vindo. Vamos lá. Chama. Vem, Moitatá. Vem, Moitatá. Eita que ela tá vindo. Vocês querem vergonha de vida. Ela é muito linda. Olha a criança que ela chegou. Palmas pra ela, vamos. Isso, porque ele tem muito vergonha. Eita, olha. Ela tá vindo de mocinho. Aqui não tem ninguém malvado, né? Olha, se tiver gente malvada aqui, que destrói a natureza, ela vai comer. Ela vai botar na barriga. É. Vem aqui, Moitatá. Vem aqui pertinho de mim pra me mostrar pra eles que você não é malvada. Vem cá. Olha, eu vou pegar nela. Olha, ela adora a carinha. Olha. Olha o fogo dela. Não queima. O fogo dela é mágico, não lembra? Não queima. Olha. Eu vou pegar na língua dela. Olha. Viu como ela é boazinha? Ela é muito boazinha. Agora eu pergunto. Quem aqui quer ficar na boca dela? Ela só cresce se tiver gente dentro. Quem vai querer? Quem. Pois a gente vai tocar a música. Ela vai dançar e vai abrir a boca e vocês podem entrar. Ela vai virar pra vocês. E que ela virar, vocês podem entrar. Tá bom? Quem não quiser entrar, não entra. Tá bom? Combinado? Solta o som aí, DJ, para a corda dançar. Bateu um palmo. Vamos fazer palmas a corda. Aplausos 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 E aí, qual o tamanho dessa cobra? Preste atenção, vou te falar Da floresta eu tenho que cuidar Mas não se deixe enganar Não sou boa, só me chamou boicatá E se alguém vem pra queimar Vou tentar queimar me encontrar O caminho desse lugar É o fogo que sabe o boicatá É o fogo que sabe o boicatá Vamos dar tchau para o boicatá Tchau, boicatá E lembra o nome de todo mundo Gostaram, tata, da história? Gostaram? Gostaram? Aplausos